Dia ou noite? Dia. Praia ou neve? Praia. Carne ou peixe? Carne. Música ou cinema? Cinema. Barco privado ou avião privado? Barco. Piso rápido ou terra batida? Rápido. Piso rápido ou terra batida? Ser número um do mundo ou ganhar um título do Grand Slam? Ixi, só pode ser número um. Cidade favorita? A Lourinha. Prato favorito? Coquizinho da Portuguesa. O outro sério mais difícil que já enfrentaste? O outro sério mais difícil? Tu lá brinca? A tua melhor vitória? Garcia López. A tua derrota mais dura? A minha derrota mais dura foi no Future no Brasil há três anos atrás. Que não sabes se ficar mais? É melhor não. Roupa formal ou desportiva? Desportiva. Desporto favorito para além do ténis? Futebol, surf. Um ídolo que não esteja relacionado com o ténis? Ricardo Araújo Pereira. O jogador mais bonito do circuito da Botea? O jogador mais bonito. Ivanovic. Melhor coisa de Portugal? As pessoas. Descreve-me o teu dia perfeito. O teu dia de folga perfeito? O dia de folga perfeito. Eu gosto de ficar em casa, descansar, já que ando o ano todo a correr. Gosto de ficar parado, gosto de ver televisão, gosto de bastante cinema, como eu disse. E eu gosto de fazer outros esportes, qualquer tipo de esporte, futebol, surf, skate, esportes radicais, sempre com tranquilidade, sem inventar muito. Por último, Portugal ou Brasil? Portugal. Tchau.